Aqui quem fala é Dougusha Oliver. E aqui quem fala é Moacir Salvatore. Está começando... Metendo a Língua, podcast. Eu meto. Muito bem-vindos ao Metendo Fucking Totalmente a Língua, né, minha amiga? Tava com muita saudade de gravar aqui pra galera, entendeu? Passou tanto tempo que até teu cabelo cresceu, né, Alton? Amorim e Makeup Hair, aquelas gominhas que a Virgina divulgou no Instagram. Comprei babado, Bi. Olha aqui, cresceu bastante, né? Adorei, adorei. Seda Ceramidas. Eu amei. Vamos explicar pra eles que essa temporada de dezembro que tá tendo vídeo todos os dias aqui no Panca, totalmente show, amiga. O Metendo a Língua não vai ter convidados exclusivos, mas vai ter nossas amigas e irmãs convidadas, né? É, vai ter essa porra aqui hoje, né, mas ok. Deixa o like, se inscreve no canal, comenta também, tá? E acompanha aí os vídeos todos os dias, comenta aí, porque é muito importante a opinião de vocês. Exatamente, estamos com uma pantalhão novamente no Metendo a Língua. A mais desejada, a mais querida, a mais amada deste canal. Um beijo pra vocês. Se ela não falar perto do microfone, eu vou puxar o cabelo dela aí. Eu tô falando, eu vou falar... É pra falar perto do microfone, amor. Que se elas não ouvir o que você tá falando, aí depois vai ser no meu cu e no da dor, que elas vão meter. Vocês tão ouvindo agora? Obrigada. Gente, nem com um pingo de profissionalismo, eu fico em pânico, mas enfim, né? Tamo aqui com a nossa diva, amor. A mãe... Pra falar uma coisa, acho que todo mundo passa na vida, e se você nunca passou o que eu acho difícil, você vai passar uma hora, que é vergonha, apagar mico, entendeu? Ser hipócrita também. Quer apagar um mico e ser hipócrita, né? Ai, eu já fiz várias vezes isso na minha vida. Eu sou micosa, porque eu sou muito hipócrita. Você é muito hipócrita? Sou amiga. Eu tô em pânico. É? Eu também, né? Só palavra não vale de nada, né? Nem a sua. Pois a minha vale muito que bem, viu, amora? Vale bosta. Vale bosta. Oxi! Olha só, folgada do caralho. A pauta sou eu. É, que você é que é vergonha, certeza que é você, né? Quem poderia ser melhor do que uma pantalha pra falar sobre vergonhas da vida, né, galera? É, porque essa daí, gente, é babadeira da vergonha. Então, hoje... Nossa, essa cadeira, ó, tá me irritando. Mas não ficou nem minha. Fica sentada. Eu não vou ficar parada. Pegou um bicho. Não, eu não vou ficar parada. Eu estou tentando ficar confortável pra conseguir fluir o papo com o pessoal, né, galera? E eu tô achando a câmera dela muito escura ainda. Você tá achando normal? Ela vai clarear. Eu vou ter que botar um brilho e um contraste depois na edição. Mas será que vai ficar bom? Vai, vai ficar ótimo. A gente vai, sim. Ninguém vai reclamar de nada. Vai ficar bom, sim. Se reclamar, eu vou ver os comentários e eu vou xingar. Tá bom, mas pantalhão, agora a gente precisa saber qual que foi, assim, o seu primeiro mico, assim, um mico. Acho que primeiro não, mas o que mais te marcou, né? Porque, tipo... Sempre tem um, né? Tem uns que fica, né? Tem uns que fica. E o foda é que a gente tem micos sozinhas e micos juntas também. É. Ah, eu tenho um mico que não é bem um mico, mas é uma coisa que ficou muito marcada, assim, na minha vida. Eu tava indo pra escola e eu tava descendo um escadão. E eu queria descer rápido e eu fui descer pela parte que escorre água. Eu escorreguei no lodo, o menino tá chegando lá embaixo e eu me sujei toda no lodo. Mas você tava indo pra escola ou voltando? Indo pra escola. E você foi e continuou indo pra escola? Aí minha amiga viu, minha amiga viu. Aí, fora que essas coisas de escola é que, tipo assim, fica muito ali, todo mundo sabe. Aí ela caiu, o fulano caiu. A cagona do escadão. É, bem assim. Fica esses apelidos durante o ano, é babaco? É a cara da Márcia mesmo, esse apelido. E eu tive que voltar pra casa, tomar um banho, que eu tava com cheiro de escova. Sério? Mas que lodo é esse, gente? Era, tipo... Lá da Vila das Belezas? Choro, choro. Choro, porque na rua não tem aquela... Aqueles negocinhos que a água escorre? Aham. E aí, no escadão, a água que escorre é essa água que corre pela rua. Ah, por isso que tem os escadones. É, e aí fica verde, assim, de lodo, sabe? De musgo. Desliza babado, né? Mais que lubrificante. A Melissa Baletti da Mona desamarrou. Desamarrou lá. Foi pro lado, ela pôs. Ela desceu. Duíde, eu fico com cheiro de esgoto. Ai, que horror. Verde, a perna verde. Eu falei, meu Deus, eu tenho que voltar pra casa tomar banho, Emily. Eu que tava com a Emily. Aí eu voltei pra casa. Mas você voltou pra escola depois? Tive que voltar pra casa. Falei, vai indo na frente. Tipo assim, quando eu chegar na escola, eu falo o que aconteceu. Eu cheguei na diretoria e contei. Você voltou pra escola? Eu tava querendo muito ir esse dia, com certeza. O que que tinha esse dia? Ia dar lanche. Ia dar lanche, de graça. Sabe o dia que dava? Do agita, galera. 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 Ai, na minha dava bolinho. Ai, eu não gostava muito do bolento. Eu levava 20 pra casa. Minha mãe amava. Eu amo. Ana Maria. Pode mandar, viu, dona Ana Maria? Ela vai mandar, sim. Mas você se abalou com esse mico que você pagou, que era o mico que você tinha te abalado. Nenhum mico me abala. Nenhum mico te abala. O maior mico existente da minha vida ia existir mesmo. Foi ela ter nascido o maior mico da vida dela, né? Nenhum mico te abala. Ai, eu tenho um que me abala muito. Muito? Tipo assim, é um mico, tipo assim, de uma coisa que eu falei. Mas é porque eu não consegui formular uma frase decentemente. Aí escapa uma coisa que, tipo, você só percebe depois. E a pessoa interpreta daquele jeito que você falou. Você não era profissional da comunicação ainda. Eu já era. Já era? Nossa, amiga, que enrolou. Eu fui gravar o filme lá no... 2021. No 2021, eu gravei um filme. A gente não saiu ainda. O povo perguntou ainda, cadê esse filme? A gente não saiu ainda esse filme. E aí, o primeiro dia eu cheguei lá. Aí eu conheci o diretor, que é a mesma que dirigiu a Márcia na série da Viih Tube. E a gente conversando e tal. Eu falei, como você tá se sentindo? Eu falei, nossa, meu primeiro contato com o cinema. Tô me sentindo num filme de verdade. Só que, tipo assim, eu... Amiga, você tá minha. Então... Só que, tipo assim, foi... Estou me sentindo num filme de verdade. Porque eu estou participando de um filme de verdade. Só que na entonação que eu falei isso... Você tava desmerecendo o filme ali que eles estavam fazendo. Foi que eu tava desmerecendo, só que não foi pra desmerecer. Aí, ok. Passou isso, eu não tinha me tocado. Chegou no último dia de eu gravar a cena, que era a cena num... Era um festival. Ai, dando spoiler. Ai, ninguém vai ver. Era um festival. E até o final, eu era uma das juradas lá, do babado, toda a história. E aí, tipo, tinha vários figurantes. Esse dia eu tremi na base. Porque, tipo assim, uma coisa é atuar com o povo da equipe que você tá acostumado. Outra coisa é quando tem que ficar totalmente tirante. Que você fica, tipo assim, meu Deus. E o povo, assim, ó. Olhando assim por cima pra saber quem era, sabe? Ai, que ferconho. E você lá no centro de tudo. Aí, na hora de começar o filme, de gravar, o Play, ele falou assim, eu não sei se isso... Se ele realmente falou brincando e tal. Ele falou assim, gente, vale lembrar que estamos num filme de verdade. E todo mundo do set da equipe começou a dar risada. Eu falei, meu Deus, será que foi uma piada interna? Eu acho que foi pra você. Eu acho que estavam falando de você. Na hora, eu tava super nervoso que ia começar a primeira cena. Eu já fiquei tremendo na base. Eu fiquei assim, ó. Isso foi antes de começar a cena. Antes de começar a cena, da última cena, entendeu? Caralho, podia ser depois, né? Pra ele também meter um choque, assim, né, irmã? Cala a boca, Plinio, do caralho. Esses micos que é foda. Porque, tipo assim, a gente cair, ok, acontece. Mas a gente falar uma coisa que a gente poderia não ter falado. Só que, tipo, igual eu falei, não foi na entonação de debochar. Mas foi, tipo assim, caralho, estão me sentindo num filme de verdade. Porque a gente sempre fazia filminhos. Tipo assim, estou me sentindo num filme de verdade. No sentido de, tipo, eu só... Hollywood? Eu só vejo como espectadora e não como a crise. É, exatamente. É, num filme, tipo, eu me sinto fazendo. Outra perspectiva, totalmente tiva. Só que eu não consegui transmitir isso com a minha fala. Por isso que agora... Ela queria falar que estou me sentindo em outra perspectiva. É, só que a Irina, tipo, não entendeu. Também não, tipo... Ah, a gente ia zoar também se fosse, tipo, alguém falando isso pra mim. Falar, mona, veio pro negócio aí de câmera, equipe. Estão 15 dias aqui gravando. E me falar que tava assistindo num filme de verdade. Não, Bia. Viado. É, foi babado, né? Enfim, miga. Mas eu fiquei, tipo assim, dias... Porque depois eu fiquei dias... Com a batatona assando no rabo, né, miga? É, uma vergonha, uma vergonha regional. Você não precisa se martirizar por uma fala sua. Ele deu que a terapia. Entendeu? Você não precisa se martirizar. Já foi, já passou. E o Plínio que ilude. Não, o Plínio é um divo, gente. Ele é um divo, né, Márcia? Eu amei trabalhar com ele. A equipe toda, eu amo. Só que o Plínio, eu acho que o Plínio me curte muito. Porque eu sou muito... Serelepte. Serelepte. Porque ele é diretor, né? Então, tipo assim, ele tem que botar o... Tem que fazer as coisas certas, né, Cristina? Eu entendo o Plínio. É foda gravar realmente com pessoas assim, Plínio te entendo. Que eu gosto de conversar, gosto de fazer graça. Então, tipo assim, se eu tô lá no meio do negócio da cena, né? Que eu preciso fazer uma cena. Só que na hora, eu preciso descontrair um pouco. Preciso fazer uma graça pra eu ficar mais leve. Porque aí flui muito melhor. Não, mas realmente é muito melhor. Porque o nervosismo só trava. É. Então, tipo, se eu ficar lá só assim, ó. Eu vou ficar só pensando, gente, o que eu preciso fazer. Eu preciso falar mais leve. Então, eu preciso, tipo, ficar mais leve antes pra conseguir fazer a cena e a fala. O que eu preciso fazer, entendeu? Sim. Pra dar uma relaxada também. Mas eu quero saber da safada. Quero saber micos da safada. É, porque ela tá de lace. Hoje ela tá abusada. Vem, vem, moazinha. Joga aqui o teu mico na rodinha. Teve uma vez, gente, que eu paguei um mico lá no buffet. Quase fui demitida. Além do boquete, ela pagou o mico. Galera, vamos prestar atenção. Safada, caralho. Foi um mico com o meu patrão. Porque eu não lembro, gente, o que eu tava falando. Só sei que eu fui muito abusada. Eu tava quase assinando a demissão ali do buffet. Aquele dia que eu fui muito tirona. Você acordou com a pombagira rodando, ababado. Não, Bi. Você não tá entendendo o que eu falei. Eu geminiana da boca de sandália arrebentada, né? Ainda não sabe as delimitações ali do meu signo. Uma boca desse tamanho. Aí, eu não lembro, gente, o que eu falei. Mas eu fui fazer uma tiração com o meu patrão. E eu falei bem assim. Eu tava comparando alguma coisa ali com essa frase que eu falei, né? Então eu tava comparando ali. Aí eu falei. Ah, fazer tal coisa ou ter tal coisa é igual olho claro em gente feia. Quando eu olhei pra cara do meu patrão, olho azul. Bi na hora. Mas pera, ele se sente peio? Acho que sim. Porque ele olhou com o olhar tipo, tá falando de mim? Não, na hora ele relevou e ficou sem graça. Mas aí eu me coloquei no meu lugar de tipo, caralho. Eu tirei uma lombra. Comentei uma característica. Eu fui muito filho da puta. Mas aí isso também vai do amor próprio do seu patrão. Se ele tem amor próprio, ele não vai sentir que foi pra ele. Mas o negócio não é o amor próprio dele, amor. O negócio é a minha cara de pau de mexer com o meu patrão que tava pagando meu salário. Mas você fez o propósito? Eu não fiz o propósito, já saiu. Então você não pode também se auto-sabotar, se auto-criticar assim, filhona. Foi uma coisa natural. Mas na hora que eu falei, já caiu a minha ficha. Eu falei, puta que pariu. Aí na hora que a ficha caiu, também chegou o nome. Meu pai deu na hora, né? Na hora a ficha caiu. Eu falei, meu patrão, tá aqui na minha frente, tem olho claro. Eu tô falando que olho claro em gente feia. É a mesma coisa que porra nenhuma. Aí eu... Não entendeu? A ficha dela caiu e a ficha dele chegou, pra ela assinar a demissão. Mas não deu em nada, não. Porque quando eu saí, foi porque eu pedi pra sair mesmo. Que eu era uma ótima trabalhadora, uma workaholic. Ah, você trabalha bem. Tanto com a bloca, tanto com o corpo, quanto com a mente. Obrigada. Enfim, teve alguma vergonha aí, Mico, com macho, Márcia? Vergonha com macho? É. Teve sim, que eu lembro. Cagar no pau não é vergonha, tá, gente? Todo mundo caga, todo mundo tem um reto ali, que sai merda. Agora você vai ter que contar pra mim, me dê refresco. Eu vou falar. Qual Mico que ela passou? Ela não vai gostar que eu vou falar? Qual Mico? Não quero cortar. Ela não vai cortar? Deixa eu falar. Eu vou falar aqui pra vocês, mas eu não vou dar tantos detalhes. Porque se ela quiser falar, ela fala. Senão a gente para de contar. Gente, teve uma vez que a Márcia chamou uma pessoa pra ela ficar. E aí, na hora lá do quarto, que ela tava com essa pessoa, essa pessoa começou a pedir coisas pra ela, que ela não tava acostumada a fazer. E aí, ela foi tentar fazer essas coisas, e ela odiou. E assim, eu acho que foi um Mico, né? Essa palhaçada. Você acha que isso foi um Mico? Não, eu vou contar. Não foi... Tem um contexto. Então explica. Tem um contexto muito grande. Conheci uma pessoa, um menino, né? E aí, eu ia ficar com ele. E aí, ele foi lá em casa, né? Pro rala e rola e tudo mais. Ele queria, primeiramente, vestir as minhas roupas. Tá? De mulher. Ele, tipo, quero usar as suas roupas. Aí eu... Era um homem. Um homem. Homem. Qual que é o problema do homem que iria usar uma roupa feminina? Não, eu só tô contextualizando aqui. Ah, tá. Não tô te criticando. Ah. Voltando. Ele é crossdresser, e aí? Então explica. Então explica. Você não falou que era cross. Não, não era crossdresser, entendeu? Aí, tipo, ele queria colocar as minhas roupas. Ele tinha uma curiosidade. Será que ele tinha esse fetiche, né? O B do LGBT não é de burra. É. E aí, tipo assim, depois a gente foi pro... Pra hora da H, né, gente? Era da mamação, da fodelância, enfim. E ele pediu pra eu chupar o cu dele. Só que eu nunca tinha chupado o cu. E eu falei, eu não quero. Eu não quero. Ah, eu tô uma linguadinha lá dentro. Ah, eu não chupei o cu dele, mas eu não curti. Por que tu não curtiu? Eu não curti. Não vou entrar em detalhes. Mas eu não curti. Mas... Essa foi a tua primeira experiência, então. Foi meio traumática. Foi, mas depois de outras experiências que foi... E você gostou? Curti mais. A gente chupar o cuzinho é uma delícia. Desculpa. Acho que foi muito também da pressão dele falar. Tipo, eu quero que você chupem o cu. Chupa aqui agora. A reganhou o cu e falou, lambe. É, tem que ser uma delícia. Sentir vontade. Quero testar. Quero provar. Ver como é que é. Foi assim que foi na minha outra vez. Que aí foi... Foi chuchu beleza. Foi chuchu. Foi sem chuchu, na verdade. Tirou chuchu. Foi só beleza. Foi só beleza. E tu já teve com algum macho vergonha, tipo babadeira. Uma vergonha? Assim com macho? Ai, olha. Ai, amiga, tive uma vergonha. Sim, eu vou me abrir aqui com a galera. Se abre, se arreganha. A galera ama que eu vou te arreganha. Então, eu namorava. Polêmica, hein? Polêmica. Esse assunto é polêmico. Aí, amiga, eu tipo assim... Eu tava atrasando, né? Com meu namorado, de boa. A gente sempre tomava banho depois. Depois que podia, tomava aquele banho pra relaxar e dormir tranquila. É tipo ritual. Sim. Você senta pencas. Depois você vai tomar um banho. Você passa sabonete no homem. O homem passa o shampoo em você. Vocês sabem disso, como é que funciona. Sim, óbvio. É todo ritual. Aí, depois de tomar banho, eu tava com tesão de novo. E ele também. Eu fui mamar ele, né? Amiga da hora. O que aconteceu? Você não contou isso, eu acho. Ela já contou isso? Já. Já contei. O quê? Eu fui mamar, né? Ele, que eu tava com tesão de novo. Tava com um pouquinho de gostinho de cocô. Eu acho que ele não tinha lavado direito. Amiga, imagina a cena. Você parando, assim, o seu namorado. Fala, ai, amor. Para a mamação. Para a mamação. Tá com gostinho de cocô. Foi a única vez, Bi, que eu senti... Eu senti gosto de cocô. Aí eu falei, nunca mais. Tanto que quando eu faço comparações, ai, eu tô com gosto de cocô. É por conta desse dia que eu lembro. Aí, amiga, ele falou, ai, amor, desculpa. A gente foi tomar banho de novo. Mas o problema é de ter o cu que tava sujo. Não, ele que não limpou direito. A gente foi tomar banho. Por que ele não esfregou? Mas aí tem que parte das duas partes. Se você não limpou seu cu direito, ele comeu seu cu e não lavou a boca. Deixa eu te explicar uma coisa, amorzinho. Quando a gente namora, a gente não faz chuca todos os dias. E primeiramente, também, que o ativo também tem que ter a higiene pessoality dele. Não é só jogar uma água. Não é só jogar uma água, porque achou que limpou o cu. Só porque vai meter dentro do rio Tietê, que é o rabo dela, ele acha que ele tem que... Vai tomar no seu cu, sua filha da boca. Não, tipo assim, eu ia falar... Porque, tipo assim... Me respeita. Eu, Marcela, tenho particularidades que eu gosto de estar com uma chuca feita. Porque eu gosto de, tipo assim, mamar o cara. Eu tenho que estar limpa. Mamar o cara, tipo assim... Ele me comer e eu mamar ele depois. Tipo, amor, mas fica um gostinho de cu. Não fica, não? Não, fica um gosto de cu. Fica, sim. Tem gosto de cu, sim. Seu cu tem gosto de que é seu cu. Deixa eu ver, então. Mas se você pensar pelo lado de que você chupar um cu e você chupar a pica que entra no cu é a mesma coisa. Por isso que eu faço a chuca. Então, amor. Mas eu continuo com o gosto do cu, porque o cu tem um aroma. Uma lubrificação natural. Exatamente. Entendeu? Que é diferente da merda, quando tem merda. Não é cocô. Ai, gente. Ai, gente, vamos trocar de assunto. Estamos sentindo invadida nesse assunto. Não quero. Você que está nesse assunto. Você que conta esse mico. Mas vocês estão estendendo muito. Ai, vai tomar no cu. Mas eu estou me criticando na situação. É você que está se doendo. Não, você está me criticando. É diferente. Amor, você que estava chupando o pau com bosta. Não era eu. Obrigada. Mas porque ele não me deu direito. Estou em pânico. Estou em pânico. E você, Maria Eduane? Ai, com o macho. Nossa, eu que fiz a pergunta e não sei nem o que responder, porque eu não lembro. Algum mico de algum lugar, assim, sei lá. Já teve. Eu vou contar. Vocês sabem o que é. Eu vou contar. Mas, na real, tipo assim, foi um mico pelas duas partes. Eu estava, tipo assim, eu tinha ido beber na casa da minha tia. Sabe quando eu vou na minha tia? É caralhação. A gente bebe muito. Você fica esquizofrênica, né? Bebi para aralho. Fui para casa. Era, tipo, quatro horas da manhã. Estava eu e Jazz no carro. Gente, eu tirei o celular, misericórdia. O cenário está meio diferente, porque a gente está em gravação de Um Macho para Moacir. Então, por enquanto, está ali no outro lado, que a nossa produtora é 4x4. Isso aí. Estava eu no carro com a Jazz, eu morrendo de tesão. E eu não usava Hornet. Falei, vou baixar o Hornet, que eu quero fuder. Eu preciso fuder hoje. O Hornet, que ano era isso? 2019. Aí, eu baixei o Hornet, conversei com o menino, falei assim, vamos lá para casa, né? Para dar uma fodida, uma coisa, uma brincada mais legal. Por que não, né? Não, estou com tesão. Fui. Jazz me ajudou a fazer a chuca. Aqueles vídeos que a gente mandou no grupo, lembra? Que a gente tinha um grupo, gente, a gente mandava tudo. Que ela fez a minha chuca, ela estava com a mangueira dentro do meu rabo. Gente, era desse dia do passado. Era desse dia. Era assim, gente. Ela tinha enfiado a mangueira dentro do meu rabo, fazendo a chuca. Uma lombra de manhã, o menino chegou. Beleza, começamos a pegar. A Márcia não estava em casa, porque ela estava gravando com a série da Vi-Tubit. Vi-Tubit. E eu usamos o seu quarto de motel. É essa? Uma delícia, aliás, o quarto dela. Aí, gente, usando o quarto da Márcia de motel, eu pegando o menino, beijando o horrores, ele tal, uma pegação, uma pegação. Aí, simplesmente, a pica não estava ficando dura. Por quê? Ele estava nervoso, ele te conhecia. Então, aí que vem um ponto. Eu fiquei, tipo assim... Porque, gente, a gente trabalha com internet, tem um povo que fica meio nervoso. E a pica não sabe, porque conhece a gente e tal. Aí, beleza. Aí, eu olhei assim, eu falei, você tá bem? Ai, tô um pouco nervoso. Aí, eu já catei na hora, que era por conta da internet. Você ser uma YouTube-star, uma Instagram-star. Eu fico abrindo a boca na internet, falando que sou putona, sou putona. Aí, o povo acha que eu sou super putona e acha que, nossa, meu Deus, você é uó. O tempo inteiro, né? Aí fica... Enfim, naquela época, eu não tava nem aí, né? Tipo, ai, gente, preciso se fudar, entendeu? Só Doug Oliver e poda-se. Lógico. Aí, ok. Ele pegou, não conseguiu ficar coisado. Eu falei assim, você é ativo, passivo ou versátil? Aí, ele, eu sou versátil. Eu falei, vira. Aí... Vou te comer. Coloquei a camisinha, comecei a fazer brincadeirolas. Coisas para lá e coisas para cá. E, assim, eu tenho um defeito, que eu vou falar um defeito meu aqui, muito horrível. Que, quando eu sou ativo, eu sou uma pessoa muito bruta. Só que eu também sou passiva, então eu sei quanto um ativo bruto é muito ruim. Mas você não muda isso, nem você? Não mudo, porque eu tenho os dois lados de Andressa. Eu sou a passiva, que fode fofo, e a ativa, que fode forte. Mas ela também tem que pensar pelo lado de que se colocam ela nessa situação, quando ela está sendo passiva, ela vai colocar outra pessoa também. Mas eu tenho que ter empatia também. Não, deixa a empatia pra lá. Mas nesse dia, eu não tive empatia. E aí, amiga, eu enfiei, tipo assim, com toda a força do mundo. Tipo, vai. Tipo, meu, fui, senta firme. Aí, ele cagou. Aí, quando eu vi que eu tirei a camisinha assim, que foi... Sabe, saiu a camisinha do negócio. Aí, gente, que horror isso. Eu senti uma olhadinha na minha mão. Era a misturação. Aí eu falei, gente, também é uma olhada. Acho que deve ser lubrificante da cama, então também a gentezinha. Da cama. Aí, depois eu senti na minha perna, assim. Eu falei, caralho, o que é isso? Na perna? Na perna. Corrente. Na perna. Eu senti isso na perna. Eu falei, caralho, nossa, espirrou muito. Quando eu acendi a luz, tinha muita merda em volta da cama inteira. Tinha muita merda. Tipo, muita, 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 muita merda. Tipo assim, não tipo, muito de vários, mas tipo, uns pinguinhos de cocô. Você não sentiu o cheirinho, né? Eu não senti. Eu não senti o cheiro. E aí, eu olhei assim pra cara dele e ele tava, tipo, ele era branco. Ele tava, tipo, transparente, o menino, né? Tipo, meu Deus. Ai, meu, caguei agora. E agora? Aí, eu tipo, pai, relaxa, quem quer qualquer merda. Só que eu não imaginei que seria tanta proporção que foi pro edredão da trans, foi pra cama dela. E aí, tipo assim, eu lá, gravante, elas só mandam assim no grupo. Cagou. Márcia, cagou na sua cama. Aí, mandou foto da cama cagada. Aí, eu... Ai, amiga, acontece, né? Eu falei pra ele, não, relaxa, fica tranquila. Até porque, tipo, isso realmente acontece. Só que eu não imaginei que seria tanta merda. Aí, eu entendi que tava muito nervoso. Tava com a bosta na beira do cu pra cagar. E ainda quis fazer a passiva, né? Ai, amiga, acho que eu fico com vergonha de falar não pra você. E aí, a mãe que não é babadeira e que é forte, entendeu? Depois daquele dia, eu fico com mais cautela nos próximos. Mas aí, você aprendeu a ir com mais calma. Aprendi que eu fico com um pouco de vergonha também, né? É que você falou, não, vou te comer. Aí, o menino cagou. Você não podia falar nada. Não podia falar nada. Enfim, né? Quando se toma parte, que era, tipo, das pessoas que conhecem a gente, ficar nervosas, né? Porque elas ficam com essa coisa na cabeça, tipo assim, Ai, vocês são famosos, que não sei o que lá, que não sei o que lá. E também, eu digo pela imagem que veio da gente, que a gente paga, tipo, toda na internet. Só que eles também têm que entender que, tipo, quando a gente tá ali com a pessoa, a gente é um pedaço de carne. A gente não é a famosa, a gente é um pedaço de carne, uma embalagem que é pra gente... Exatamente. Mas é falado, porque, tipo assim, se eu transasse com uma pessoa que eu gosto muito, que é famosa, eu ia ficar também um pouco nervosa. Mas agora pensa, você transar com uma pessoa famosa, você ainda ia cagar na cama. Ai, normal, já caguei vários paus também. Já carimbei vários paus de cocô. Ai, eu também. Tem dias e dias, Fia. Tem nunca. Não é, ainda mais você se dando em qualquer lugar do Brasil. Oi? Vai na padaria e dê o rabo. Não, amor, não é assim também, né? É bem limite. É, então, totalmente, mites. E no trabalho? Mico de trabalho, porque, tipo assim, tipo, mico de trabalho, babadeira. Ela já falou um do bifete e tô trabalhando com internet, algum mico que você já pagou. Ah, eu ia falar, o meu mico de trabalho é não ter um trabalho, não antes da internet, entendeu? Ah, entendi. Não tem mico. Mas, amor, pode ser um mico na internet também, né? Mico de trabalho? Ah, você tem um mico muito grande de arroba. Eu pensei esse mesmo. De arroba? Sim. Que você queria trocar o arroba com uma pessoa. Gente, é verdade. Não precisa falar em empresa, que essa pessoa trabalha. O arroba da pessoa era só a Marcela, né? É. Calma, era? É, porque hoje em dia é outra pessoa. Ai, uma vaca do caralho. Que eu não sei quem é mais também. Eu sei que também se chama Marcela, mas foda-se. Ei, respeite. Respeita ela, hein? Enfim, o arroba do Instagram dela era só a Marcela. E eu mandei mensagem pra ela porque eu queria trocar o arroba, né? Tipo, pegar o arroba só a Marcela pra mim. Ela não era conhecida, não tinha seguidor, nem nada do tipo. Então, queria que fosse pra mim. E aí, ela não quis. Ela falou assim, não vendo, não troco, não dou. E alguma coisa do tipo, né? O arroba. E aí, eu xinguei essa mulher tanto na história. Xinguei, humilhei, marquei ela. De tudo quanto é jeito. E aí, ela simplesmente era uma pessoa de uma... Ela trabalhava pra uma empresa que a gente trabalhava. Fazia job pra uma marca. Aí, o nosso antigo assessor da época mandou mensagem comendo o meu cu. Tipo, acabando. Acabando muito com ela. Mas eu não tava errada, né? Tava errada de xingar a mulher, né? Amor, o arroba é dela. É, mas ela humilhou. Pra vocês terem noção que eu xingo mesmo, se eu estiver estressada. Xingou e não vai levar o arroba. E não levou. Você tentou ganhar e não levou. Não levou. Gente, vocês conhecem a Marcela? Quem não conhece há muitos anos, né? Ela era muito pior do que ela hoje em dia, tá? Hoje em dia ela é polida. Amor, antigamente, a Má Pantaleão era babadeira. Mas pensa pelo lado também que se eu tivesse o arroba só Marcela... Marcela por Marcela, fica só Marcela. Má Pantaleão já sabe que é eu. Pantaleão. Exatamente. Já traz ali, né? Má Pantaleão tem um peso, amor, no nome. Entendeu? É um co... De nome. É um combo. Entendê-lha? E você, tem algum mico no trabalho? Amiga, de trabalho. Que você falou assim, nossa, meu, por que que eu falei isso? Ou por que que eu fiz isso? Você queria mamar? Escrevi alguma coisa errada? Sempre, né? Sempre. Ai, será que tem algum mico? Dá uma água pra mim, amor. Ai, tem outro mico que eu paguei recentemente no Detal. Ai, amiga, conta pra gente. Gente, estávamos no Detal e a gente foi convidada por uma marca, né? Pra ir lá no stand fazer vários vídeos e tal. E aí, tinha que comer um negócio, né? A marca estava preparando ali pra gente comer uma comida. E pra fazer um take pra Címera, pra câmera do homem. E aí, eu simplesmente peguei ele e falei assim, pode me morder. Ai, eu mordi bem assim, sabe? Tipo, nossa, está muito gostoso. Na minha cabeça, eu estava tipo assim, meu Deus, está muito gostoso isso aqui. Eu estou amando essa comida. Porque realmente estava gostosa. Gostou? Aí, quando eu terminei de fazer um... Aí, eu abri o olho e eu vi a Címera do homem assim, ó. Aí, eu falei, o que foi? Aí, ele... Você pode fazer um pouquinho menos sensual? Aí, eu fiquei louco. Mas eu não estava fazendo sensual. Eu estava fazendo sensual. Eu estava fazendo sensual. Aí, eu fiquei tipo, meu Deus, que ódio, que ódio. Porque eu não estava fazendo sensualidade. Acho que ele achou que eu estava, tipo, fazendo uma coisa sensual. Você podia ser muito mais sensual. Não, eu estava, tipo, só... É que eu fiz bem lente, sabe? Com o negócio, ó... Só que não, era sensual. Era, tipo, está gostoso. Era, tipo, câmera lenta de comerciais. É, tipo, uau. Como isso é belo. E aí, ele falou, tipo, isso. Tem como ser um pouquinho mais sensual? Aí, da outra vez, eu fiz bem assim, ó. Bem caricata. Eu, hum, fiquei na boca de uma vez, amiga. Já que não é pra ficar sensual, fica caricata, então. Ai, eu lembro desse dia. Mas ele também foi um pouco abusado, né? Porque pra mim estava bom. Do que o banheiro de vergonha, né, amiga? É, porque pra mim estava bom o jeito que você fez. Eu falaria sempre... Não estou sensual ainda. Sensual vou ficar já, já, quando eu estiver com você na cama. Ah, obrigado. Com certeza, no estande, eu falaria. Ele já tinha mandado essa, né? Imagina. Me dá um pouco de água. Pra não lubrificar as cordas vocais. Amor, não tem fumo. Mas, Jéssica, eu podia bolar um tabaco, será? Amor... A gente não vai fumar esse podcast, pelo amor de Deus. Agora, vamos falar de hipocrisia, né? Porque a gente paga muito com a língua nessa nossa vida. Com certeza que alguma já pagou com a língua alguma vez. E a da má vontade é tão grande que a língua dela dá pra pagar muita coisa, né? Principalmente boquete, né? É por isso que eu fico quietinha. Porque eu falo, aí no dia seguinte eu tô fazendo o que eu falei que não ia fazer. Exemplo? Nos exemplifique de alguma... Quando a gente foi morar no condomínio, lá na grande, tinha os meninos, né, do condomínio. Aham. E aí, tipo, assim... Eu não tava interessada em nenhum dos meninos. Tipo, tem novos tal os nomes. Cês sabem quem é. Lógico que eu sei. E aí, tipo, as meninas falavam, ah, ele é bonitinho. E aí, ela falava, ah, gente, não é meu tipo, não é meu número. Tipo, eu julgava, eu falava, não quero, não faria. E aí, quando eu penso que não, comecei a conversar com ele. Ia pinc... Ia picar com ele, piquei com ele. Fui hipócrita. Ah, ser hipócrita com macho, meio que normal, né? Ah, é normal pagar com a língua, né? Ah, mas tem muitas outras hipocrisias. É que eu não consigo lembrar, que minha vida é feita de hipocrisia. Só que eu esqueço, porque já virou rotina. Ah, eu era muito hipócrita em algumas coisas, tipo... Que a nossa família coloca na nossa cabeça, sabe? Tipo, de certas crenças, de certas coisas. Então, eu fui... Não é que nem hipocrisia, é uma desconstrução, né? De uma coisa. Mas de hipócrita, eu acho que eu já fui muito hipócrita em relação a pessoas da internet. Em qual sentido? Eu acho que eu já falei... Quem acompanha a gente há muito tempo... Eu acho que eu já falei mal de pessoas, tipo assim, por uma primeira impressão. E eu achei que, nossa, a pessoa é exatamente sebofalar, chegar na internet falando isso, pra ser a diferentona. E foi muito hipocrisia, porque depois, tipo, eu conversei com a pessoa, vi que ela é totalmente outra vibe. E aquilo que eu tava criando na cabeça, era só a minha primeira impressão, que ela também poderia ter de mim. E se ela tivesse de mim, eu ia achar ruim. Então, por que, tipo, ela não poderia achar? Até porque não eram poucas pessoas que estavam vendo essa primeira impressão sua que você tava contando. Tipo, ó, a gente tinha muitos vídeos que estão privados. Posso me colocar dentro desse negócio, que eu tava junto nesses vídeos também, né? Tipo, porque a gente falava só por falar, só que a gente achava, ai, nunca vai chegar na pessoa. Porque no começo é assim, a gente fala mais de todo mundo por falar. Só porque a gente acha que ser, tipo, extremamente debochado. Liberar o porrona. É, porrona. Não leva a lugar nenhum, a gente viu. A gente não chegava lá pra falar mal da pessoa. A gente, tipo, falava a nossa experiência. De um jeito muito, muito debochado. Óbvio que tem algumas pessoas que a gente falou que realmente é daquele jeito mesmo. Mas tem outras que a gente teve a oportunidade de conhecer, que foi de boa. É. É hipocrisia, né? É hipocrisia. Exatamente, porque a gente vê que nem todo mundo tá nos melhores dias, né? Pois é. Ai, agora uma hipocrisia é minha? Ai, gente, olha. Vocês vão saber do que eu tô falando, mas quem tá em casa não vai saber. Vocês vão saber, né? Aí mais pra frente. Tell me something. I need to know? Aham. Eu já falei bem assim, né? Na minha vida. Vocês sabem disso. Eu falei assim. Odeio esse signo. Ah, já sei. Só tive problema com esse signo. Já sei. Vou dar especificações aqui demais. Elas pintam. Elas pintam. Entendeu? Gente, eu jurei de pé junto que eu nunca ia ficar ou ia gostar de uma pessoa desse signo. É de um signo aí. Eu não vou falar. Quem me conhece sabe. É maldito. Não sei de nada, não. Sei de nada, não. E aí, o que aconteceu? É inferno astral de virgem. Aí, minha filha, a vida faz o quê? A vida bota um signo que você odeia pra você gostar. Exatamente. E... E eu tô pagando com a minha língua agora. É pagar com a língua. É porque esse signo é foda, né? É um signo foda. É um signo babadeiro. Às vezes nem é o signo, às vezes é a pessoa. Mas essa pessoa não é o problema. O problema, assim... Na verdade, não teve problema. Acho que o signo não é um problema. Porque cada um é cada um. É o que eu falei. 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 É o signo. Às vezes o problema nem é o signo. É que as pessoas que a gente teve problema tinham esses signos. É, e não foi uma, não foi duas, não foi três. Tem pessoas que são desse signo que são tranquilas. Mas eu não tive conhecimento ainda. Eu já sei que tem um que é bem tranquilo e é desse signo. Foi de boa? Vocês gostam dele? Quem? Eu sei quem é. Você pode falar? Ai, eu vou falar. O Léo? Ele é desse signo? Ele é desse signo. Nossa, não parece. Não parece, né? Ele é super legal. Foge muito bem. É bem gostosinho. Nossa. É babadeiro. E tipo, é desse signo. Nossa, amigo. Ele não parece nem um pouco. Não parece. Por isso que eu falo. Caráter. 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 Não, realmente. Ele não parece que ele é desse signo. Enfim, aí a minha hipocrisia atualmente... Atuality. Essa. Entendeu? De estar pagando com a minha língua. E todo dia eu tô ali vendo que eu tô tipo assim. Olha aí, eu fui falar tanto. Nossa, esse signo maldito. Eu odeio esse signo. Nossa, que signo é esse? De cão. Aí agora eu tô gostando da pessoa desse signo. Passada. Mas acontece, né? É, amiga. A vida tem essas hipocrisias. É normal. Às vezes não é nem tipo hipocrisia nossa. É porque o universo quer que a gente... Quer ver a gente pagando com a língua. Passe pelas provações. É o que a gente tava falando. O quê? Que tipo assim, por exemplo. Você tava falando hoje cedo do negócio. Eu falei, pois você vai pagar com a sua língua. Vai acontecer. Ah, eu espero pagar com a minha língua. Vai acontecer. Porque às vezes pagar com a língua é bom. É. Não é uma coisa ruim só. Então, tipo... Hipocrisias. Eu amo. É, gente. É todo mundo hipócrita. Eu acho que... Ah, sim. Eu tô bem jogada aqui, ó. Mas eu acho que é bom ser hipócrita. Você tá na sua casa. A cadeira fica assim, gente. Desculpa. Você tem que ficar assim mesmo. Você tá na sua casa. Mas eu acho que é bom ser hipócrita. Porque a gente não seria... Tipo assim, se a gente não for hipócrita, a gente tá numa zona de conforto daquilo que a gente acredita. Mas tem gente que é hipócrita e não reconhece. Aí seria um problema. É isso que é o poda? É isso que é o poda? Eu sou hipó. Meu, essa cadeira... Vou arrumar um jeito de deixar ela decentemente. Porque ela tá me irritando. Mas ela já tava assim, né? Porque eu tô sentada lá. É, sim. Olha aí. Tá vendo como é menos barulho quando senta direito na cadeira? Mas ele não tá ouvindo. Quando senta que nem gente. Não tão ouvindo. Não tão ouvindo. Uh, agora, micos que a gente pagou juntas. Juntas? É, tipo, vergonha alheia juntas. Porque, nossa, a gente tem muita vergonha alheia. Ai, gente, é muito. Calma, a gente tem que caçar no baú da cidade. Ai, eu overgonhei a pena. Tipo, tem um que não é vergonha. Tem o meu da Mariana, que não é vergonha. Mas se você parar, pra pensar no contexto de tudo que aconteceu. Se você conseguisse colocar, tipo, um telão e refletisse o que os nossos olhos viram e falaram naquela noite, é uma coisa mais vergonhosa. Tô curiosa, fala. Quando a gente pegou uma pessoa juntas, que eu fiz massagem, a gente fez massagem. Ai, esse dia 6,009. A gente entregou. Mas esse dia, essa, tipo, essa é uma das vergonhas, assim, que a gente passou juntas. Tipo, assim, no momento não era. Mas olhando hoje em dia, o contexto... Olhando o contexto... A gente é meio vividinha, né? A gente foi cadela. É um pouco de vergonha. Não vergonha. Experiência. Não, é porque, tipo assim... A vergonha é o que a gente... A gente colocou ali em questão pro menino. É. Porque, assim, eu vou falar, Toninho. Você tava em mim, Marcia, com tesão de cachorro, assim, em 2018. E aí, o menino pegou e deu em cima, tipo, na DM. E ele não era feio. E tinha menino que tava em cima de todas nós. E ele deu em cima de mim, da Marcela. E a gente... Ai, me agradecia, menino. Olha esse menino aqui. Beleza, ok. Aí, ele cantava. Aí, a gente falou assim, e a gente queria dar. A gente, ó, vem aqui. Você foge de que a gente divulga o teu sonho. A gente dá uma rouba. A gente dá uma rouba. Aí, ele foi. Errada, vocês não estavam, gente. A gente tava usufruindo do nosso poder de influência para conquistar aquilo que a gente sempre quis. Se são interesseiros com a gente. Por que a gente não pode ser interesseiro com os outros? Aí, ele foi. E aí, tipo assim, eu tava com muito medo desse menino gravar alguma coisa. Tipo, eu tava, tipo, morrendo de medo, né? Eu tava com muito medo. E aí, eu peguei e falei assim, dá o seu celular. Aí, ele falou, tá ali. Eu falei assim, desliga. Aí, ele desligou o celular. Deixa em cima da estante. Deixa em cima da cômoda da mota. Era a cômoda da mota. Aí, eu falei, desliga. Aí, a gente começou lá a brincar. Brincar aliança, brincar aliança, brincar aliança. A Marcela inventou a gente pegar um óleo. Pra fazer uma... Gente, esse óleo. Tinha muito. A gente jogou muito óleo no menino. Ele tava, tipo assim, escorregando. Miga, pica dele. Não ficava na mão da gente. Era na cama, não era? Era na minha cama. Ficou cheia de óleo natura. Meu Deus. E aí, teve uma hora que eu fiquei, tipo assim, meio... Achei ele meio diferente. Não que eu achei ele feio. Mas alguma coisa me deu um start, assim. Eu falei, ai, esse menino... Um inside, assim, tipo, gente... Que doido na minha casa, do nada. Eu sou louca. Aí, simplesmente, eu falei assim, amiga. Acho que na hora dele ir embora, né? A Marcela, não, 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 não. E a gente sempre bebia sexta-feira. O que a gente faz hoje em dia. Só que todas as vezes a gente bebia. E aí, a Marcela tava chamando o menino pra ficar com a gente no nosso momento íntimo. Eu falei, não. Ele vai embora. Eu quero dar. Eu vou dar. Eu falei, senão vai dar pra esse menino. Gente, eu subi em cima do menino pra dar pro menino. Na hora que eu subi, que eu sentei. Não de sentar, de, tipo, sentar com a pica. Mas ela tava em cima dele. Mas, tipo, em cima dele porque eu queria ir pro ato, entendeu? E aí, a Mariana foi lá, me puxou e falou, senão vai dar pra ele. Falei, senão vai dar pra ele? Hoje não. Você me agradece, né? Por não ter dado pra ele. Gratidão, irmão. Porque hoje em dia é babado. Hoje em dia é babado. Enfim, mas foi uma vergonhinha, assim, alheia. É, tipo, no contexto geral. E eu lembro que nesse dia, antes dele chegar, a gente tava em ligação com os youtubers de alguma coisa. E tava o Joãozinho, aquele povo. E a gente acabou de falar que a gente vai foder com o menino. É, a gente contou. E vamos divulgar. Se vocês verem a rola dos nossos stories, é que a gente deu. Mas, e é tipo assim, a gente tinha muita amizade com o pessoal, né? Que a gente falava, a gente falava, tipo, a gente amava. Ai, era tudo. Ai, gente, mas na época do YouTube, era a época de 2018, 2019. Era quando as pessoas que trabalhavam com o YouTube e Instagram eram mais gentis com as próprias pessoas do meio de trabalho. E humildes também, né? Também, tipo assim, era porque parecia muito que era uma coisa de escola, sabe? A energia era tipo o povo de escola, era muito louco. De amigos de escola. Porque todo mundo se falava... Ai, também é um choque! Aí depois que veio o Tiki Under Talk, o pessoal do TikTok é uma coisa mais... Underground. É, sabe? Sabe o pessoal que é emo, que fica embaixo da... Olha, os emos são super incríveis, eles não comparem ele com os seus. É que hoje é a It Girl, né, que fala. É, a It Girl, a It é a coisa. Enfim, o povo do TikTok é assim, eu não gosto muito. Porém, tem amigos que são tiktokers. Não, tem um Nada Contra. Nada Contra. Nada Contra. Mas o pessoal do YouTube é muito legal. Até gravo. Legal mesmo. Nada Contra, até gravo. É que, tipo assim, o pessoal do YouTube, eles têm mais desenvoltura também de conversar com o pessoal. Pode ter um milhão, dez milhões, a pessoa, tipo, ela vai estar ali com você, vai conversar, vai brincar. Agora, o tiktoker com um milhão já tá assim, ó. Amor, o tiktok não dá carreira não, amor. Contra os tiktokers aí com quatro, cinco, seis, dez milhões que a gente nunca nem ouviu falar. Vamos parar de desmerecer as bichas. Vamos parar de desmerecer as bichas. Vamos parar de desmerecer as bichas. Desmereço a bicha, sim. Enfim, gente. Porque as bichas vêm fazer a linha com a gente, faço a linha com elas também. Ah, eu vou contar um último mico meu, tá? Porque é o que eu tô lembrando agora. Esse mico aqui, eu acho que talvez vocês já tenham pagado também. Hum, boquete? Não. Boquete não é mico, é sonho. Quando você é entrevistador, você é convidado pra muitos eventos. Então você conhece sempre muitas pessoas. Exactly, o Onity. Só que eu tenho uma memória muito ruim, muito ruim, gente. Não sei se o tempo que eu fumei maconha afetou a minha cabeça, mas eu não consigo lembrar de nada quando eu tô bêbada. É verdade. Às vezes eu quero fazer a boa, tô num lugar, aí eu vou abraçar as pessoas que vêm falar, né, com a gente ou alguém que eu tiver. Aí eu não, prazer, né, Bi? Ai! Aí, gente, teve uma vez que eu abracei a gatinha e eu, nossa, prazer! Ela olhou pra minha cara e ela, que prazer, viado, te conheci, não sei em que dia, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Minha cara foi no chão. Depois desse dia, eu nunca mais fazei prazer pra nenhum, nenhuma pessoa. Prazer é só na cama. Eu já passei por isso, eu já passei por isso, é horrível. Gente, é horrível essa sensação. Isso aconteceu comigo semana passada, que eu fui no festival. Aconteceu comigo semana passada, porque o Gregory falou assim, olha quem tá aqui, você conhece ele. Porque o Gregory, tipo assim, ele esquece, né, das pessoas, tipo, que ele já apresenta as pessoas, só que ele esquece. Eu já conhecia. Aí ele, olha quem tá aqui, você conhece ele, vem cá que eu vou te apresentar. Aí falou assim, ah, não sei o que lá, não sei quem. Aí eu, oi, prazer, quando eu fui ver, era o Doni, o dono da Kylie Coe. Já conheci o Doni há anos. Ai, miga, mas fica um desconforto, né? Fica, porque, tipo, não foi eu que cheguei, foi o Greg que foi me apresentar. Ah, mas aí foi mais tranquilo, porque foi uma pessoa que intermediou ali, o babado. Só que eu já conhecia, aí depois eu cheguei ali e falei assim, não, eu pensei que era outra pessoa, porque tem outra pessoa que tem um nome parecido, que eu não conhecia. Só que você falou prazer, né? Eu já fiz isso com uma gatinha, lembra aquela gatinha na festa? A gente foi na festa do Isaías, ano passado. Lembro. E aí, tipo assim, fazia muito tempo que eu não ia em festas de pessoal na internet. Então, a gente começou a conhecer várias pessoas pessoalmente, que a gente se seguia. Então, foi prazer a noite inteira, tipo, conhecendo pessoas que eu nunca vi na vida. Prazer a noite inteira. A gente, oi, prazer, prazer, prazer. E aí, tava tendo uma rodinha, a gente tava, naquela hora, dançando no show, tava vindo uma rodinha de gente e povo que eu nunca tinha falado na vida. Prazer, prazer, prazer. Dei isso pra uma gatinha. Meu amor, ela virou demônio, aquela gata. Ela ficou louca. Ela é ribicha, não me conhece, não. Aí, nossa, eu fiquei super sem graça. Fico, tipo, não, desculpa. Aí, depois ela quis dar um close com você, falando aquilo. Da casa. Nojenta. Nem liga pra ela. Não, aí, assim, Bi, os dois lados de Andressa já aconteceram comigo, né, esse lado. E aí, teve uma vez... Depois eu falo quem é a pessoa, mas eu não vou falar aqui, que eu não quero borrar pra não ter trabalho depois. Mas teve uma pessoa, numa festa, que falou prazer pra mim. E eu me senti exatamente como as pessoas que já levaram esse prazer... Aham, se sentem. Se sentem. Tipo, nossa, tá se falando de mim? É, que foi uma festa, de uma pessoa que a gente foi chamada, aí a gente foi bem linda. Vocês lembram até vlog lá, na época da mansão ainda, que a gente foi na festa dela, nananã. Aí, vendo ela, né... Aí eu, nossa, como você tá linda. Ela, ai, prazer. Na hora... Calma, a dona da festa falou isso? É. Não, mas não era a festa dela. A gente tinha ido na festa dela, porque a gente foi chamada. Mas óbvio que não foi ela que tava convidando as pessoas. Foi assessoria, nananã. Aí, depois de uns dois anos... Ah, eu sei quem é. Ela. E eu vi esse dia, eu fiquei tipo assim, amor... Ela falou prazer pra mim. Ela falou prazer pra mim também, pra Marcia também. Oi? Ela falou. Ela falou. Ela é prazer, e aí eu fiquei tipo assim... Aí a Marcia falou assim, gente, foi na sua festa, que não sei o quê. Porque, aparentemente, ela curte as coisas, comentam... Sim, ela segue, tipo... Aí ela falou, vocês foram limpar o banheiro? Que eu não vi. Aí eu fiquei tipo assim... Aí eu falei, caralho, a festa foi mal ruim. Nossa, eu tô chocada. Não, mas eu senti assim, na pele, esse dia aí... Eu falei, é, vou parar de falar. Se alguém que me conhece fizer isso pra mim, falar... Prazer pra você também, amor. Eu faço questão de fazer prazer também. Falar, também não te conheço, não. Ah, mas eu sou do lado de Andressa. Mas, tipo assim, das vezes que eu falei, eu fui sem querer, realmente. Porque eu tava falando muito na noite. Põe esse negócio ali, menina. Tô tomando choque à toa, caralho. É, bota aí no pedestal. Bota essa porra toda na boca e relaxa. Eu já tive também uma... É, a gente tá falando de mim ou hipocrisia? Eu não lembro. Então tu faz, como você fizer. Calma, que eu preciso... Meus pensamentos deram um... Um rolling. Tive que eu cantei uma música, tentei falar com vocês ao mesmo tempo, e minha cabeça deu um TDAH. Você é um mutante, amiga. Acho que você é causa do coração. Vocês lembram o que eu falei? Você se chama lombra. Não é lombra. Lombra. Já passou, já é lombra dela, né? Daqui a pouco vai ter mais. Enfim, gente, esse foi o nosso episódio de hoje. Falando as vergonhas alheias que a gente já passou, né? Eu amei. Amei compartilhar um pouco aqui com a galera, né? Porque as vergonhas alheias de vocês, eu já sabia, né? É. Então eu amei. Amei, viu? Uma pantalhão da porra. Também amei. Me convidem mais... Me convidem mais vezes pra vir aqui com vocês, bater boquinha. A gente convida sim, gente. Lembrando que tem Metendo a Língua toda segunda-feira, às seis e meia, aqui no Panka Totalmente Show, tá bom? E no Spotify, se você tá ouvindo o vídeo, esqueci de falar, ó, fatídica frase. Se você tá no Spotify, dá cinco estrelinhas pra gente. Também comenta aí no EP. Até porque não custa nada, né? Obrigada. Um beijo da Dougusha. Um beijo da Boa Cisuxa. Um beijo da Márcia. E até o próximo EP! Tchau! 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 Tchau!